A música ambiente ajuda a mamãe a entrar no clima de relaxamento para amamentar Heitora recém-nascido e o primeiro filho da Ana Carolina Apesar de ser marineira de primeira viagem, ela se mostra consciente da importância do ato É praticamente o alimento deles até os seis meses que tem que ser só o leite materno E a gente está caminhando aí para seis meses, um ano, até quando ele quiser Ana teve o bebê no Hospital Beneficiente Portuguesa, que aderiu à campanha Agosto Dourado A proposta é estimular a amamentação, destacar os benefícios do ato e a importância de se envolver toda a família Nessa fase tão importante para mães e filhos Essa é uma campanha para que todas as maternidades sensibilizem as mães para fazer o aleitamento exclusivo No mínimo até seis meses, porque é o melhor alimento para a criança Não tem outro que você faça isso, é gratuito Tu cria uma relação da mãe com o filho No dia D da campanha teve mamasso, palestra e a satisfação das mães e acompanhantes Em saber que esse é o melhor caminho para a saúde dos bebês É bom para o crescimento dela, fortalecimento do corpo dela, para nutrir tudo ela, para deixar bem saudável Porque colocar outros ingredientes no organismo dela, que ela é muito bebezinha, ainda vai prejudicar Thaís é tia da Ariela e também abraçou a causa Ela é minha sobrinha, mas já tenho duas filhas e sempre valorizei muito isso Até os seis meses, que é o mais indicado pela criança, pela questão da saúde E ela está, graças a Deus, se alimentando bem, a gente está incentivando bastante Eu vou te dar um pouco